Olá, esta é a 16ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje, pessoal, eu resolvi, como a gente já está em ritmo de, foi decretado o feriado nacional aí, os próximos seis dias, e a gente está em ritmo de festa, de campeonato de pipa lá na fazenda, então eu imagino que vocês também estejam assim, né? Então, eu vou colocar dois exercícios bem simples, assim, do Caderno São Paulo Faz Escola, para dar uma treinada nessas ideias, né? Desenvolver os conceitos aí da equação da reta, então eu selecionei dois, né? Lembrando, nós não vamos fazer todos, tá? Aí eu coloquei alguns para complementar por aquela folha, porque, que nem eu disse para vocês, são aulas bastante teóricas, né? Aí, às vezes, cai o tema lá e a gente fica meio perdido assim, tá? Então, vai ser uma aula bem curtinha, só uma parte só, o tema equação da reta, a fórmula está aí para dar uma lembrada. E aí, nós vamos fazer a atividade 2, que está na página 8 do Caderno São Paulo Faz Escola. Na tabela seguida, são informadas a primeira linha e coluna, algumas equações de reta. Indique nas células a intersecção da linha da coluna, se as retas são concorrentes ou paralelas. O que significa concorrentes? O que significa paralelas, tá? As concorrentes é que elas se encontram em algum ponto. Então, em algum ponto elas têm que se encontrar. E as chamadas paralelas, elas não se encontram nunca, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês dois gráficos aqui pelo GeoGebra, e aí vocês já vão conseguir matar o exercício, que é muito tranquilo, tá? Bem facinho, né? Mostrando aqui pelo GeoGebra, vocês vão conseguir. Esses conceitos são importantes também para resolver questões do Enem, tá? Porque é do São Paulo Faz Escola, não tem nada a ver, tá? São conceitos importantes, sim, que depois a gente vai ver como é que cai para lá. Bom, então eu vou sair aqui da apresentação, aí eu já mostro para vocês, vocês já vão conseguir completar lá numa boa, tá? Vou acessar aqui o GeoGebra. Eu vou digitar dois gráficos, aí vocês já vão conseguir identificar. Bom, olha lá, o primeiro vai ser da que está na primeira coluna, é 2x, 2x menos 1, certo? Esse é o primeiro gráfico que está lá na coluna. Aí eu vou colocar o que está na primeira linha, vou colocar o que está na primeira coluna. Então, é o 2x menos 2. Bom, o que a gente percebe? Que essas linhas, elas são paralelas, tá? Por que elas são paralelas? O que vai determinar quando eu comparo dois gráficos do primeiro grau, ou a equação do primeiro grau, vai determinar que um fica paralelo ao outro, não sei se vocês conseguiram observar. Mas é o valor do A, tá vendo? Se esse valor do A for igual, igual nesse caso aqui 2x e 2x, independente que gráfico for, elas vão ser paralelas. Então, aquele A vai determinar isso, tá vendo? Então, se eu mudar, por exemplo, aqui, colocar, opa, por exemplo, menos, eu vou pôr menos 3 só para não ficar menos 4, só para não ficar muito lógico, colocar aqui menos e 4, aí ele vai um pouquinho mais para lá, mas passa o B aqui menos 4, então, o que determina isso é o valor do A. Se o A for igual, então, eles vão ser paralelos, tá? Então, é o que você vai colocar lá. Aí, eu vou colocar um outro gráfico, comparando aqui da função, vou pegar o mais fácil, a segunda coluna, tem o gráfico 3x, tá? Só 3x, só. Então, o A é igual a 3, então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar 3x, certo? Bom, aí, ó, aí agora o que que acontece? Esse ponto aqui é comum, tá vendo? Então, assim, vou diminuindo o zoom aqui, ela vai encontrar só nesse ponto aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver a coordenada, aqui, dá para ver a coordenada, né? Para x igual a menos 1 e para y igual a menos 3. Então, o que que acontece? Se eu comparo duas funções e esse valor de A, eles são diferentes, então, eu tenho duas retas concorrentes, uma concorre com a outra. E o que que acontece? Elas vão cruzar em 1 ponto, tá? Dependente de qual que você colocar, elas têm um cruzamento de 1 ponto, porque cada inclinação vai ser um valor diferente, né? E eles vão se encontrar em 1 ponto. Pode ser próximo, pode ser longe, mas eles vão se encontrar em 1 ponto, tá bom? Então, é isso. Tá? Então, voltando lá na atividade, bem, é bem tranquilo, né? Por isso que eu falei aí, é o ritmo de festival da pipa na fazenda, né? Então, aí você vai comparar, observando elas, vai ver se o valor de A é igual, se for igual, é paralela, se for diferente, concorrente. É para escrever aí, tá? Só para completar aí, certo? E o exercício número 2, tá? Na verdade, não está na mesma sequência, né? Tem uma aqui que é de exágua, por enquanto eu vou deixar ele aí, não vou deixar stand by, porque pelo que eu vi aqui na prova, não tem muita coisa, não. Aí tem o 4 e está na página 10, essa é a atividade 1 e essa é a atividade 2. Eu vou colocar alguns exercícios mais fáceis. É até para dar tempo também para vocês, quem não pôs em dia, colocar em dia aí as atividades que estão faltando, tá? Bom, então está lá, ó, determine a equação na reta que passa pelo ponto A, 2 e 5, e tem inclinação M igual a 3, tá? Então, vamos ver a coordenada do ponto, ó, X e Y, né? X é 2 e Y é 5. O A é igual a 3, tá? E aí você vai usar essa fórmula geral aqui para poder calcular. Professor, mas ele está falando lá de M, né? Alguns exercícios, principalmente na prova da P, ele dá essa nomenclatura aqui, ó, a forma da função geral, Mx mais N. Muda alguma coisa? Não, né? O mais comum é usar A e B, tá? Até algumas questões do Enem usam dessa maneira e tal, por isso que eu mantive, os livros didáticos usam, a P e alguns livros também didáticos usam Mx e N, não muda nada, tá? Então, aquele M está fazendo o papel do A, que a gente viu na forma geral. O que você vai fazer? O A é igual a 3. Então, identificando aquele ponto, tá? Aquele ponto 2 e 5 que ele deu, ah, essa questão caiu na P em 2018. Você vai identificar quanto vale o X, quanto vale o Y, substituir nessa equação para poder calcular quem? Calcular o B. O gráfico na pochila está um pouquinho torto, assim, então, tá? Eu não sei se foi erro de pressão, se foi erro de conceito. Mas, quando você fazer o gráfico, né, ele passa lá embaixo, lá, né? Eu fiz só um recorte pequeno para a imagem não ficar muito pequena, mas ele passa lá embaixo. Mas, na verdade, né, quando você criar o ponto, quando você calcular o B, que aqui só vai faltar o B para você poder fazer. O ponto vai cortar um pouco mais em cima, tá? Mas ele está bem desproporcional aí, né? Então, não sei se foi erro da pochila, se foi erro de conceito, tal, não sei. Aí, faz esse daí, escreve, qualquer coisa, confere lá no GeoGebra e vê se passa pelos pontos 2 e 5. 2 para X e 5 para Y. Tudo bem? Então, como eu falei, ia ser uma aulinha bem light, bem tranquila hoje. Só esses dois exercícios aí. O feriado, eu vou respeitar o feriado, obviamente. Tá? Então, vou postar aulas novas mesmo, se tem uma aula por dia, só terça-feira. Então, nós teremos 6 dias de descanso. Descanso para mim também, tá? Então, aí a gente vai fazer dessa maneira aí, tá? Ah, vou ser a prova da primeira. Eu acho que provavelmente vão adiar e tal. A gente vai fazendo... Vamos fazer essas listas aí que tem e tal. E vamos ver o que dá para fazer, tá bom? Um abraço a todos. Bom feriado, bom final de semana, bom Natal, boa Páscoa, bom Ano Novo e segue o bairro. Vamos embora aí, né?